Pronto? Começar? Vamos lá, vamos lá. Ô rapaz, você não tá gravando não rapaz? Vai chamar meu irmão. Vai chamar rapaz. Vai chamar meu irmão. Vai chamar. Tô gravando aqui rapaz. Eu marquei. Qual foi meu pivete? Passa as transparências. Vou acima ali velho. Quem foi dessa vez Vitor? Será um cara que tava com uma câmera assim velho? Vamos lá ver ele. Vamos lá. Tua vida qual foi? Cara. Qual foi ele? Rapaz, foi ele o que? Calma, calma, calma. Qual foi que você tava querendo bater meu irmão? Qual foi? Não você tá vendo eu gravando não? Quem é você? Eu sou Marquinhos Oliveira. Marquinhos Oliveira? É sim. Um do mais novo influencer da região? É sim. É você mesmo que eu quero falar rapaz. Qual foi? Passa as transparências. Agora mesmo. Então chega mais. Você quer falar comigo? Passa as transparências. Porque você tá estourado rapaz. Eu queria fazer entrevista com você. Estourado não é ele. Sabe saber da sua história? Sabe saber da sua vida? Então é pra lá que vai. Você não vai conseguir tentar. Então aí ninguém te perguntar. Agora. É isso aí pessoal. Como vocês acabaram de ver. Estamos aqui na cidade de Aratuípe. Iremos bater um papinho aqui com Marquinhos Oliveira. O mais novo influencer da região. Marquinhos tudo bom com você querido? Bom pai. Como é que tá? Bem aí. Pronto. Conte um pouco sobre essa retratação que nós fizemos aí. Sobre um vídeo seu né. Que acabou bombando. Curte aí cara. Graças a Deus. Foi um vídeo que eu postei recentemente. Acabou viralizando. Postei com meu irmão e um amigo meu. Que relata algo que meu irmão tava passando na rua. E meu irmão acabou pisando no pé de um colega. E o colega foi e bateu nele. Aí ele veio até a minha casa e me chamou. Pra resolver o problema. Como era antigamente. Que hoje o mais novo chamava o mais velho. Vou chamar meu irmão. Pra resolver. Aí quando ele me chamou eu fui lá até ele. Quando eu cheguei lá. O cara já tava fingindo que era doente. No caso fingindo que era deficiente. Com medo de mim. Aí eu falava. Qual foi que eu recebi bater meu irmão? Aí ele ficava como se fosse deficiente. Aí quando a gente deu as costas. Ele começou a comemorar. Aí Vitor viu. Aí Vitor pegou e me falou. Olha lá. Ele tá. Tá lá. Não é doente não. Não é doente não. Quando eu ler de novo. Ele fingiu que tava doente de novo. E aí. Foi assim que foi. Viralizou. Muito bacana. E além desse vídeo. E além desse vídeo aí Marquinho. Tem mais algum vídeo que você pode relatar pra gente. Que também bombou. Tem sim. Tem sim. Graças a Deus um vídeo aí. Que eu fiz com meu irmão também. Foi. Seria uma trollagem que eu ia fazer com ele. Que não deu muito certo pra mim. Mas que ficou da maneira que eu queria. Engraçado pro povo. Que é um vídeo de um Danone. Que eu cortava uma parte. Pra ele tomar. E na minha parte eu cortava ao contrário. Sendo que eu ia apertar pra melar ele. E na hora que ele fosse apertar pra me sujar. Ia sujar ele. Só que eu esperei ele fazer isso. Apertar o Danone. Só que. Em vez de apertar o Danone. Me deu uma tapa na cara. E ainda quebrou a vassoura em minhas costas. E aí o vídeo bombou aí. Graças a Deus. É. Tá. E na conta de um. De um rapaz. O vídeo chegou a quase. Um milhão e quinhentos mil visualização. E graças a Deus. Tô ganhando muitos seguidores com isso. E só agradecer mesmo. Poxa rapaz. Que bacana. E assim. Tem um. Tem assim. Um outro vídeo também. Que você possa falar pra gente. Rapaz cara. Tem um. Que eu fiz recentemente. Foi porque. Eu fui pra Salvador. Conhecer um pouco da cidade de Salvador. Esse é inusitado. Não recontei pra nós. Esse aí foi laranjado. Como a gente fala. Que esse aí foi laranjado. Fui pra Salvador e tal. Aí. Eu nunca tinha conhecido elevador Lacerda. Aí. Eu acabei indo lá. Com um amigo meu. Conhecer. E chegando lá. Quando eu acabei de sair do elevador Lacerda. Tinha um rapaz lá. Que fazia pintura. Eu acho que é. Timbalado. Algo. Algo desse. Me foge da memória. Aí. Quando ele chegou logo. Ele. Vem rapaz. Que não sei o que. Eu vou pintar seu braço. Aqui com as boas vidas da cidade. Eu sei que você é turista e tal. Aí. Eu peguei assim. Rapaz. Eu tô sem dinheiro. Foi uma situação assim. Ficou meio chato. Falei. Eu tô sem dinheiro e tal. Aí. Ele disse. Com as vidas da cidade. Pronto. Pode pintar. Rapaz. Quando acabou de pintar. Ele. Pronto. Pai. Só pintura tá pronta. Me dá só uma grada aí. Pode dar no projeto. Aí. Eu falei. Não me dá qualquer coisa aí. Rapaz. Eu acho que o cara era mágico. Que eu só tinha dois reais no bolso. Quando eu puxei. Tinha vinte. Aí. Ele falou assim. É esse mesmo. Esses vinte reais. Rapaz. Me doeu no coração. Perdeu vinte reais. Perdi vinte reais. Na tora. Na tora. E com isso. Quando eu cheguei aqui na cidade de Aratuípe. Eu vim de lá. Cadê Salvador Matutana. Eu falei assim. Não. Vou ter que criar esse conteúdo. Relacionado a esse fato que aconteceu aí. Graças a Deus. A galera gostou. Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Que história é essa. Você tá comprando seguidores rapaz. Conte aí. Esclareça tudo isso aí. É. Porque tipo assim. Eu acredito que as pessoas. Que não gostam do sucesso dos outros. Fica chateada. Fica. Na verdade a palavra. Que a gente poderia usar. Era a inveja né. Que as vezes. É difícil. Para um preto. Favelado. Que chega assim. De baixo. Vai crescendo. E começa a explodir do nada. As pessoas que não tem coragem. De fazer o que a gente faz. Fica. Meio que com inveja. E querendo menosprezar o nosso trabalho. Aí sai dizendo aí. Que eu tô comprando seguidor. Mas graças a Deus. Deus. Tá me abençoando. Tá me honrando com isso aí. Que a minha intenção. É só fazer a galera rir. E pronto. Nada mais. É isso. Enquanto eles falam. Eu tô fazendo. Pronto. Então aí. Conta aí. Para o povo que te segue. Ou que supostamente. Você comprou né. Meus seguidores comprados aí. Como é que faz para. Seguir. Marquinhos Oliveira. Como é que faz para seguir. É muito fácil. Você vai chegar lá. Vai colocar. Marquinhos Oliveira. Com dois i. Underline. No caso. Já tô até nervoso. Marquinhos Oliveira. No caso. Marquinhos. É com dois i. Underline Oliveira. Marquinhos. Com dois i. Underline Oliveira. Pronto. Eu tenho certeza. Que quem começar. A te seguir. Não vai se arrepender. Vai não. Vai não. É só alegria. É só alegria. A única coisa que eu faço. É o humor mesmo. Fazer vocês ir. É a única coisa que eu fico. Muito bem comigo mesmo. É fazer as pessoas ir. Fazer as pessoas se sentirem bem. Pronto. E como é para você. Estar sempre assim. Estar aqui nesse momento. Com a gente. Da TVN. Cara. É uma felicidade imensa. Porque. Há muito tempo atrás. Eu nunca imaginaria. Que poderia estar aqui. Nesse momento agora. Dando uma entrevista. Que. Há muito tempo. Quando eu estava começando. É. Muitas pessoas me deram. É. Palavras negativas. E. Eu quase que parava. Mas graças a Deus. Não parei. E eu nunca imaginava. Que poderia estar aqui. Agora eu estou. É só agradecer mesmo. É isso aí pessoal. Como. Como vocês aí. Acabaram de assistir. De ver. de ouvir. Marquinhos Oliveira. Um dos mais novos. Influência da região. Diga a você. Siga o homem. Siga o cara. E você não vai. Se arrepender. TVN. Sempre com você.